O PRS Monitoramento já está no mercado há 14 anos. Nós trabalhamos com sistema de segurança, monitoramento 24 horas, portaria remota e vigias, que é a nossa parte orgânica. A nossa história começou há bastante tempo, somente com o Patrick, depois eu entrei também na empresa e vim agregando na parte administrativa, organizando os processos da empresa. E aos pouquinhos nós fomos conquistando cada colaborador, hoje nós temos em torno de 100 colaboradores e a empresa cada vez mais é um sucesso. A PRS Monitoramento, então ela atua com a parte de monitoramento. Nós temos também os vigias, temos uma estrutura aqui na sede da empresa em torno de 600 metros quadrados. Temos a parte de treinamento para nossos colaboradores, que ao longo dos 14 anos nós fomos cada vez mais melhorando esses processos. Então, nossa empresa é muito focada na qualificação do nosso colaborador. Então, nós estamos constantemente com cursos e melhorando a atuação deles no mercado. Hoje nós trabalhamos em Santa Maria e região. Temos a sede aqui no Paço da Areia, uma filial em Camobi. Estamos em constante expansão, agora também com franquias. Música 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 Música